Como enviar para o seu cliente o cardápio digital ou cartão de visitas digital através de um link sem precisar mandar o PDF para o seu cliente? Essa funcionalidade foi muito pedida aqui por vocês, porque algumas pessoas não estavam conseguindo abrir o PDF, então vocês pediram muito isso e eu resolvi trazer um vídeo falando sobre isso. Quer aprender como faz? Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode transformar o seu cardápio digital ou então seu cartão de visitas interativo em um formato online, um link que você pode mandar para o seu cliente que ele vai acessar esse link e vai estar funcionando perfeitamente. O cardápio, o cartão de de visitas com todos os links, todas as funcionalidades possíveis. Isso é muito vantajoso porque você não precisa ficar enviando o PDF para ele. Às vezes o arquivo fica um pouco pesado, às vezes ele não tem um visualizador de PDF instalado no smartphone e a visualização não fica tão legal. Às vezes ele até nem consegue visualizar. E na minha opinião a maior vantagem de enviar um link para ele é a questão da atualização de informações. Vamos imaginar que você tenha criado o seu cardápio digital e daí mudou o preço de um produto ou mudou um item do seu cardápio. O que acontece? Você precisa mandar o PDF novamente para o seu cliente e dependendo ele pode ter lá o cardápio desatualizado. Através dessa funcionalidade que eu vou te ensinar, que é você enviar o cardápio ou o cartão através de um link, se você atualizar o seu cardápio e o cliente acessar o link, ele já vai ter as informações todas atualizadas. Então essa, na minha opinião, é a grande vantagem e eu vou te mostrar como fazer agora. Eu já estou aqui na ferramenta Canva, você vai precisar usar essa ferramenta para criar o seu cardápio ou o seu cartão de visitas com o link. Em um vídeo recente aqui do canal nós já criamos o cardápio digital, já criamos também o cartão de visitas. Se você ainda não assistiu o vídeo, tanto da criação do cardápio ou do cartão de visitas, dá uma olhada aqui na tela, vou deixar o link aparecendo e também vou deixar esses links aqui na descrição. Eu mostro passo a passo como você vai criar botão por botão, link por link do seu material. Tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Então vamos lá, com a arte aberta, seja o seu cardápio ou cartão digital. Eu vou abrir aqui o cardápio, no caso, com todas as informações preenchidas, todos os links funcionando, o que você precisa fazer? Esse daqui é um modelo de cardápio que eu montei aqui só para fazer esse vídeo. Na verdade tem dois cardápios aqui que eu montei e eu estou pensando em disponibilizar para vocês aí, pessoal que segue aqui o canal. Essa aqui pode ser uma forma de eu tentar ajudar. Então, se você tiver interesse nesses dois modelos aqui de cardápio, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, é arroba Darlan Evandro, eu vou deixar aparecendo aqui na tela, vai lá, me segue e me manda uma mensagem. Darlan, quero o modelo do cardápio digital. O mais rápido possível eu mando esses dois modelos editáveis para você baixar gratuitamente e fazer as alterações de acordo com a sua necessidade. É só fazer lá no meu Instagram, Darlan Evandro, me segue e me manda uma mensagem, quero o cardápio digital, daí eu já envio para você o link. Fechado? Com o cardápio aberto, todos os links inseridos, todas as informações preenchidas, o que você precisa fazer para transformar o cardápio numa versão online? Você vai vir aqui na opção publicar, como se fosse exportar um arquivo normalmente aqui no Canva, vai vir aqui em publicar, daí você vai selecionar a opção mostrar mais opções. Clicou aqui, você vai descer um pouquinho e daí você vai selecionar a opção site. Por que eu não falei sobre essa funcionalidade antes? Porque essa aqui é uma funcionalidade beta, ela está em testes ainda, então pode ser que ela seja modificada ainda, mas como vocês pediram bastante, eu resolvi já falar sobre essa funcionalidade. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo essa opção pode estar um pouco diferente, mas basicamente vai funcionar dessa forma. Então você vai selecionar a opção site e aqui no estilo de web, estilo de site, você vai clicar aqui em Apresentação e nós temos algumas opções, Apresentação, Rolagem, Navegação ou Padrão. Você vai selecionar a opção Rolagem. Clicou em Rolagem, vai selecionar a opção Abrir Site. Daí nós vamos ter aqui a versão do cardápio ou do seu cartão de visitas, uma versão online. Os links vão funcionar normalmente e você vai ter essa versão online. Eu vou voltar aqui para o cardápio e vou inserir um link aqui para você ver. Vou clicar aqui, vou inserir um link. Vou inserir o link do Google nesse primeiro item só para mostrar para você. Vou clicar aqui em Aplicar, vou fazer a mesma coisa, Publicar, Site e a opção Rolagem. Vou clicar em Abrir Site. Como você pode ver aqui a primeira opção já está com o link. Se eu clicar aqui vai ser redirecionado para a página do Google, que foi onde eu linkei. Então vai funcionar normalmente os links, vai ficar bem show de bola. Para criar os links você precisa dar uma olhadinha lá no outro vídeo do cardápio digital. Daí já é redirecionado direto para o WhatsApp, bem completinho mesmo. Se eu vir aqui e alterar esse link, vou colocar um outro link. Vou colocar o link da UOL e vou clicar em Aplicar. Eu preciso voltar aqui em Publicar, Site e Abrir Site. Se você reparar vai ser sempre a mesma URL. Então eu tenho a URL antiga e tenho a URL nova. É a mesma URL. Então isso que é muito interessante. Se o seu cliente acessar uma semana depois, ele vai acessar a mesma URL, só que você pode já ter atualizado as informações, seja de preço, seja de link. Então por isso que é vantajoso essa questão do link. Se eu clicar aqui no link, nesse cardápio que a gente acabou de atualizar e clicar, ele já vai para os links da UOL. Então ele atualiza os links de acordo com as algumas alterações que você faz aqui. Beleza? O que você pode fazer para tornar esse link mais atrativo? Você pode utilizar aquela ferramenta de encurtar URL chamada bit.ly. Essa ferramenta você consegue criar links encurtados. Eu vou fazer o login só para mostrar para você como funciona. O que você vai fazer aqui no bit.ly? Você vai no seu menu, copia a URL do seu site, copia, ctrl c, volta aqui no bit.ly, vem na opção create e daí você vai colar a URL do seu cardápio. Automaticamente ele vai encurtar essa URL. Vai ficar bit.ly barra, aí um código. Você pode personalizar esse código. Aqui no campo customize você pode colocar lá, por exemplo, cardápio Darlan ou cardápio da sua empresa, menu da sua empresa. Aí você vai escolher o que você deseja. E vai clicar aqui em save e você já vai ter a URL encurtada, uma URL diferente. Daí é só clicar aqui em copy. Eu vou abrir uma nova aba do navegador e vou colar. Então nós temos aqui o bit.ly barra cardápio Darlan e vou só pressionar enter aqui no teclado. Vai ser redirecionado aqui para essa URL com os links, tudo funcionando certinho. Show de bola? Gostou dessa funcionalidade? Se você gostou deixa um like aqui no vídeo. Isso ajuda bastante o canal a crescer, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então se gostou deixa um like, isso ajuda bastante. Principais dúvidas que os usuários têm aqui sobre o cardápio e também sobre o cartão digital. Darlan, dá para fazer carrinho de compras para o cliente selecionar vários itens? Não, infelizmente não dá. Esse aqui é um cardápio simples, uma versão bem simples com as funcionalidades bem limitadas. Só é possível interagir através de links do WhatsApp ou de sites ou de redes sociais, como é o caso aqui do rodapé. Então não tem como colocar carrinho de compras para a pessoa pedir lá dois, três itens. Não tem como fazer isso. Dá para o cliente fazer o pagamento direto aqui pelo cardápio? Também não dá. Ele é só um arquivo PDF ou então um link, como a gente acabou de aprender a criar aqui. Então não tem integração com ferramenta de pagamento. O que você poderia fazer é usar uma plataforma de pagamento, pagamento como no caso PicPay, PagSeguro, Mercado Pago. Daí você geraria um link de pagamento ou um botão de pagamento e colocaria o link aqui no cardápio. Só que daí esse link provavelmente ele vai ter um valor fixo. Então o ideal seria você criar um link específico para cada cliente de acordo com o valor do pedido dele. Então por isso não é muito vantajoso você colocar link de pagamento aqui no cardápio, porque isso abre muito as possibilidades. Então esse é o problema do pagamento aqui no cardápio. Mas no geral é uma funcionalidade muito interessante. Você consegue transformar isso aqui em uma versão online e daí você compartilha só a URL com o seu cliente. Beleza? Se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal. Semanalmente estou trazendo vários vídeos sobre marketing digital, redes sociais, ferramentas gratuitas. Então se inscreve, deixa um like, isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você quiser esses dois modelos aqui de cardápio, faz o procedimento que eu falei, é só ir lá no meu Instagram e segue e pede esses modelos que eu já mando para você. Beleza? Beleza? Espero muito que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí